Desce na onda pra mim Desce na onda pra mim Desce na onda pra mim Ah, sei que teu gás tá assim Ser pelada na minha cama Essa vida é um pecado, baby Nem disfarça, faz um drama Diz que eu sou todo errado, eu sei Triga e estima, diz que ama Mostra tudo que eu te ensinei Mostra tudo que eu te ensinei Como se não vai ser amanhã Tu vai sentando na onda Sorriso ou bobo diz que é fã Mas eu nem confio na minha sombra Acende mais um, já tá de manhã Do nada, tu cresce a vergonha Na onda do fim, nem Não sei se eu te chamo a conha Desce na onda pra mim Desce na onda pra mim É de manhã Desce na onda pra mim Sei que teu gás tá assim Sempre que você me liga Na hora eu vou Mas beija, perdi tempo demais Boteio quando a gente briga Eu não sou fã de despedida Calma, sente o clima Dessa vez eu vou por cima Deixa eu te mostrar Como é que se faz? Como é que se faz? Desce na onda pra mim 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 Sei que tu gosta assim Desce na onda pra mim 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 Obrigado.